Demora passar, que frango queima. Esse aí é o frango às 5 da manhã, recheadinho. Esse aí já é o frango às 6 da manhã. Olha a cor, olha a cor que tá ficando. Aqui, agora, já é o frango às 7. Às 7 ele já tá, ó, coloradinho. Depois virou, virou o frango e olha ele às 8. Prontinho, já tá top. Dourado, recheado, com o peito pra fora. E olha o frango às 9. Perfeito. Mexi um pouquinho ali, ó, mexi de novo. Top demais. Aqui tá o frango, muito top. E prontinho. E agora, por último, rola o frango às 9 e meia. Quase 10 horas, o frango às 9 e meia já tá top. Meu Deus do céu, que bom demais. E aí é o frango às 2 da tarde.